Clúrgio Calado Dizem que o sol sempre nasce após a hora mais escura da noite, mas não existe amanhã em pedra cinza. O martelo desceu com uma rebombada sobre o crânio do tesadelo voador, que aterrorizava a cidade subterrânea dos anões. Sob o impacto da criatura caída, o chão abriu-se em uma fenda, fazendo-a despencar na escuridão do abismo. O corajoso guerreiro segurou a crista do monstro e golpeou a cabeça dele mais uma, duas, três vezes. A serpe bateu asas e mordeu sem encontrar nada. As garras afiadas rasgaram o ar tentando livrar-se do anão pendurado, mas a pegada dele estava funda nas escamas da aberração. E o martelo se ergueu para mais um ataque. Yurgethor, meu pai, dê-me a força de seu punho, espagador! Suplicou o guerreiro para o deus dos anões, vendo a arma reluzir ao ser imbuída com força divina. O martelo desceu pesado para dar fim à criatura, mas nunca chegou lá. O pesadelo voador rodopiou ligeiro e chicoteou a arma com a cauda, derrubando-a no vazio. O guerreiro escorregou, rolou pelas escamas da serpe e agarrou-se ao queixo dela, ficando cara a cara com aberração. A coisa sacudiu a cabeça, tentando fazer o anão soltar-se e devorá-lo. Mas ele se mantive firme. Alcançou o focinho e forçou a boca do monstro a ficar aberta. Uma apavorada de ácido começou a se formar na garganta da criatura, aquecendo seu hálito necrótico. Mas, antes que ela pudesse reagir, o guerreiro arrancou uma de suas presas, chutou o maxilar da serpe e saltou com um brado retumbante. O anão piscou a face do pesadelo, fazendo brotar uma linha de sangue azul escuro e cravou a presa no olho do monstro. Um guincho instrudencedor ecoou em toda a cidade subterrânea. O sangue jorrou com força do globo gelatinoso perfurado, e a coisa deu uma guinada, mergulhando em direção ao fundo do abismo. O guerreiro foi arreleçado. Caiu livre por dezenas de metros. Mas então conseguiu abraçar o pescoço da serpe e clamou aos ancestrais por proteção. Embora parecesse despencar para a morte, a criatura cega estendeu as asas e jogou-se contra uma parede. Ambos explodiram contra a rocha. Desapar. O anão caiu sob um patamar, as costelas fraturadas. Antes de ser atingido por uma chuva de pedras, pôde ver a criatura inerte passar por ele, caindo até desaparecer na escuridão do abismo. Aliviado, o guerreiro deixou o próprio corpo amolecer e cedeu à exaustão. Sua vista começou a escurecer, e seus sentidos se desligaram para suportar a dor dos ferimentos. No entanto, seu pensamento antes de apagar foi... Por favor... Não... O pesadelo estava vivo, e acendeu das entranhas da terra com um rugido que fez pedra cinza estremecer. O pesadelo estava vivo. O pesadelo estava vivo. O pesadelo estava vivo. O pesadelo estava vivo. Cleric estendeu a mão e alcançou o chão no alto da fenda. De volta à cidade subterrânea. Jogou para cima o martelo de guerra que resgatou do fundo do abismo e sumiu. Silêncio Não havia vozes ou passos Não havia o trintar das picaretas escavando a rocha Ou o retinir dos malhos forjando metal Sua visão acostumada lhe mostrou uma tocha Ele a juntou do chão, acendeu e olhou em volta Era a única luz que restava em pedra cinza Clerc congelou Seu corpo e sua mente presos em um segundo infinito de horror Algo começou a se revirar dentro dele E tomou a forma de um grito mudo Até que a voz enrompeu das trevas Ele gritou até seus pulmões parecerem estar colados As costelas quebradas não significavam nada naquele instante Pois algo doía muito mais Morte Por toda a cidade, corpos derretidos ainda fumegantes O cheiro nauseante de cabelos e pele queimada Esqueletos à mostra Sujos dos restos de carne e gorduras liquifeitas Pelo ácido do pesadelo que atacou Pedra Cinza Soldados, mulheres e crianças Seus amigos, sua família Agora não passavam de uma pilha irreconhecível de ossos E um fete do caldo pegajoso Não, não, não Clerc caiu de joelhos Choque Negação Raiva Culpa Depressão Vingança Não, 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 não Por quê? Por dias sem fim, ele recolheu os mortos e os levou para a catedral subterrânea Transformando-a num grande sepulcro Clerc ouviu as vozes de centenas de anões que não estavam ali O último a ser levado foi o rei de Pedra Cinza Quando Clerc finalmente depositou os restos do monarca na catedral O carpete de ossos que havia se tornado chão começou a sacudir Uma a uma, as milhares de peças inanimadas voaram pela sala Reunindo-se para formar um júri em bordo do rei sentado no trono do altar Em sua cabeça, a coroa derretida escorria pelo crânio de maneira espectral E no colo dele, repousava Ironix A joia mais preciosa da cidade dos anões Bem-vindo ao Tribunal dos Esqueletos Disse uma voz cadavérica vinda de todos os lados Prepare-se para ser julgado Então, uma cacofonia fantasmagórica tomou conta dos alunos ossos Obliterando o espírito de Clerc, enlouquecendo sua mente Eu deitei! Eu deitei! Eu... Os sussurros de mil almas o condenavam Ele era um covarde, inútil e indigno Que agarrou-se à própria salvação e deixou Pedra Cinza morrer Você foi derrotado Humilou-nos, arrasta e nos envergonhou diante de Urquedor Eu, você Você condenou nosso fogo e arruinou os sonhos daqueles que o amavam Tirou-nos a chance de sermos grandiosos Mas ainda respira em sua pequenez imunda e egoísta Eu... eu tentei... eu... Eu tentei... eu... eu heiстрil Perguntou o juiz Rei Com o dedo em riste apontado na direção do guerreiro Disseram os vários esqueletos ao redor de Klerk, fazendo as batidas de seus ossos soarem como marteladas de trovão. Um brilho maligno despontou no fundo das órbitas vazias do Juiz Rei. Sua sentença. Ele ergueu as mãos esqueléticas. É a morte. Assim, um imenso machado executor se materializou nas mãos do magistrado e desceu violentamente sobre Klerk. Seu grito se tornou dor. A dor se tornou escuridão. A escuridão se tornou silêncio. Klerk despertou-se oterrado pelos esqueletos de pedra cinza. Levantou-se. Sua barba estava alguns meses mais comprida. Sentia sua alma destroçada. Mas seu corpo já não doía tanto. Os olhos vazios perscrutaram em volta, procurando algum rato que pudesse se tornar seu desjejum. Mas já não havia nada na pilha de ossos que pudesse atrair os animais até ali. O anão vagou pelos túneis e câmaras, sua mente assombrada pela contínua recriação do massacre que não foi capaz de impedir. Então, ele viu o martelo. O cabo de sua arma estava partido em dois. E isso lembrou do desespero de como havia espancado o chão e desafio a Yurgenthor, o deus que o havia impedido de morrer como um herói. Ele pegou a cabeça do martelo, livrou-se da madeira apodrecida e lhe deu um cabo de metal. Com a arma, derrubou e apagou para sempre a única entrada conhecida de pedra cinza. Depois, começou a cavar para o alto. Perfurou a rocha bruta e atravessou veios de ferro em direção à superfície. Cavou e cavou mais. Até suas mãos sangrarem. Até a terra se tornar macia. Até que finalmente pôde ver o céu. Quirig emergiu do Salão dos Ossos em um cemitério. A noite sem lua não era mais bonita do que o teto de rocha da cidade subterrânea. De repente, a visão das lápides sob o céu negro o atingiu como um soco no estômago. Epifania. Ele estava preso num ciclo. A vida era um breu e a morte era a única coisa que dava sentido a ela. Então, lembrou-se do que vier a fazer. Arrancar as tripas do desgraçado que havia lhe tirado tudo. E talvez, depois enforcar-se com elas. E sear com seu povo a mesa de Jurgentor. Uma estação inteira se passou. Neste tempo, Jurgentor construiu um complexo mausoléu em torno da nova passagem que cavou para Pedra Cinza. Repleto de enigmas e armadilhas. Escondendo a cidade e transformando a entrada em um portal entre a vida e a morte. Entre a superfície e o subterrâneo. Onde só o que havia era ruína. E ele jurou para si mesmo garantir que este fosse o destino de quem quer que voltasse a invadir sua terra natal. Para estes, o anão seria a própria morte. E a última coisa que ouviriam seria o silêncio ensurdecedor da retribuição. Há alguns anos, Jurgentor Calado iniciou sua jornada pelas terras de Groudast. Atrás da criatura que massacrou seu povo e da própria redenção. Das montanhas ardentes ao pântano da Naga. Já explorou uma boa fração do mundo conhecido. Quando não está em aventuras que possam lhe ajudar a encontrar seu nêmesis. Ou torná-lo digno do perdão e orgulho dos anões. Ele pode ser encontrado em tavernas de pequenos vilarejos, bebendo... Essa porcaria de cerveja de humanos. Ou em antigas ruínas não muito afastadas da civilização. Onde costumam honrar os mortos. Talvez, um dia, Klerk consiga retornar ao tribunal dos esqueletos. E ser absolvido pelo espírito de seu povo. Seja tudo isso real ou não. Hoje, aventureiros de todas as partes de Groudast procuram a entrada secreta de pedra cinza. Movidos pela chance de encontrar ouro e glória. Os rumores garantem que a lendária Ironix, uma joia mágica de valor inestimável... Ainda está perdida nas galerias da cidade subterrânea. Esperando para ser achada por aqueles que tiverem coragem de encarar os desafios. Descer até lá e enfrentar a criatura que dizimou os anões. Uma serpe de um olho só que protege o tesouro. Você ouviu Klerk, o Calado. Um audiodrama produzido por Danilo Batistini do podcast Contador de Histórias para Kraken Arte Estúdio. Artista 3D, criador da escultura de Klerk, Leandro Wagner. Roteiro, Atos Beuren. Narração, Danilo Batistini. Klerk, o Calado. José Esteves. Juiz Rei, Danilo Batistini. Vozes adicionais. Danilo Batistini, José Esteves e Carol Soares. Produção, edição e mixagem. Danilo Batistini, Contador de Histórias. A 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 Legenda Adriana Zanotto